Muito bem-vindo, trago pra você boas notícias. Olha só, Rodrigo Pacheco acaba de declarar a imprensa que foi agredido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam desse país, de uma política que seja uma política madura, respeitosa. O Rodrigo Pacheco agora parece que acordou de um sono, né? Brasileiros foram presos, amigos e colegas dele foram caçados, eu não sei se o senhor se lembra o Rodrigo Pacheco, mas muitos amigos seus foram caçados implacavelmente por essa corte. A pergunta que eu faço é o que aconteceu com o senhor Rodrigo Pacheco? Não que eu esteja achando ruim, eu estou achando o máximo. Afinal de contas, 3 milhões de mineiros depositaram a confiança no senhor. 3 milhões de brasileiros depositaram a confiança no senhor. Até ontem, o senhor estava se aconvardando mediante tudo o que estava acontecendo no Brasil. Eu lamento que teve que um patriota morrer para o Senado Federal acordar. A justiça de Deus, ela não falha, ela também não tarda, ela vem na hora certa. Mas é impressionante como esse mundo, ele apenas reage quando alguém morre, quando sangue é derramado. Sim, o Marcel Van Hatten deixou claro em um dos discursos mais emblemáticos na Câmara Federal que o Senado Federal está com as suas mãos manchadas de sangue e inocente. Não é porque vocês condenaram que está tudo certo, não. O Clezão nunca mais sairá do coração do patriota brasileiro. Morreu nas mãos destes tiranos. A justiça de Deus, ela chegou, pelo menos, ao que tudo indica. Pacheco chama a reação de ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal e a aprovação de PEC que limita a ditadura da toga do Brasil de agressão. É isso mesmo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que hoje sofreu agressões de ministros da Suprema Corte brasileira após a Casa aprovar a PEC, ou seja, a Proposta de Emenda Constitucional que limita decisões individuais do Judiciário. Eu acho que o Rodrigo Pacheco está chorando à toa. O senhor não precisou pagar com a vida? Não. O senhor não usou tornozeleira eletrônica ainda? Não. O senhor não está sendo e nem será? Não sei, hein? Não sei a partir de agora. Investigado pela Polícia Federal por crime de opinião. Teus parentes não estão indo te visitar na papuda. O senhor não teve teus direitos políticos caçados? Ah, toma vergonha, Rodrigo Pacheco. É engraçado que agora que tocou no seu poder, que criticou o senhor, é impressionante como o poderoso não gosta de ser criticado. O que o senhor está assustado? A pergunta que eu faço para o senhor Rodrigo Pacheco, onde o senhor estava esse tempo todo? Essa corte agressora, essa corte lamentavelmente ditatorial, essa corte opressora está atuando nesse país desde 2018, quando o Brasil elegeu um novo presidente para esta nação. E estamos até hoje pagando um preço caríssimo, o senhor Rodrigo Pacheco. Inclusive de cerceamento de direito à liberdade de expressão. Bem, o senhor disse que os senadores da República foram eleitos por mais de não sei quantos milhões de brasileiros, agora eu não me recordo o número, para representar a vontade popular. A pergunta que eu faço para o senhor Rodrigo Pacheco, onde o senhor estava quando milhares e milhões de brasileiros saíram às ruas pedindo o impeachment desses ditadores? O senhor agora vem falar de representar direitos dos cidadãos brasileiros que foram às urnas, colocaram ali a sua vontade. Ah, e diga-se de passagem, aparentemente parece que não foi respeitado, né? Onde o senhor estava? Quando milhões de brasileiros foram às ruas pedir, eu repito o senhor Rodrigo Pacheco, pedir o impeachment não por ataque à democracia, mas porque enxergaram primeiro do que o senhor, que nós, o Estado brasileiro, assim como o senhor está se sentindo agredido hoje, estamos sendo agredidos há muito tempo, senhor Rodrigo Pacheco. Ah, e detalhe, não te agradeço? Claro que eu não te agradeço. Sou mineiro, o senhor é mineiro, somos conterrâneos. Mas o Estado de Minas Gerais, para confiar no senhor, como o senhor mesmo disse, mais de 3 milhões de votos maciços que o senhor teve, inclusive surfando na onda de um Estado que estava transicionando, saindo das garras de um governo petista que acabou com o Estado de Minas Gerais. Não, 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 não. Não confiaremos no senhor tão rápido, não. Eu fico aqui e fiquei observando atentamente o quanto o senhor está incomodado, porque os poderosos da toga simplesmente criticaram o seu posicionamento. Eu repito, o senhor não foi vítima de polícia federal às 5 horas da manhã na sua casa. Não é o senhor que tomou o tornozele eletrônica. Não é o senhor que entrou andando e saiu em uma cadeira de rodas, como o jornalista Oswaldo Eustáquio, que entrou andando e saiu de cadeira de rodas da cadeia. Não é a sua mãe que escreveu uma carta pedindo por misericórdia, como a mãe do Daniel Silveira, seu companheiro de política, e o senhor não fez nada. O senhor não fez absolutamente nada, quanto mais de 1.600 patriotas foram colocados na papuda e na colmeia como verdadeiros bichos, estão sendo condenados a 20, 16, 12 anos de cadeia sem o direito de se manifestar. O senhor até agora não compactuou com a nota tardia da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que fez e publicou uma nota dizendo que nós vivemos um estado de exceção, que é a Suprema Corte Brasileira, ao qual no finalzinho da sua crítica, e o senhor subindo razoavelmente o tom contra a agressão que o senhor sofreu do Gilmar Mendes, do Barroso, o senhor até agora não manifestou como um advogado, como alguém que é associada à Ordem dos Advogados do Brasil, de que essa corte não respeita o direito de ampla defesa neste país. Rodrigo Pacheco, o senhor é uma vergonha.